Vamos começar firme e forte aí, 10 a 1 aí, né, eu queria perguntar pra você, meu convidado especial hoje aqui, para você, Péricles, o seu nome é muito lindo, né, Aparecido Fonseca da Faria, Péricles, eu já vou perguntar já direto pra você, falam que os shows vão voltar em novembro, o que que tá acontecendo, né, em relação a isso, o que que você tá prevendo, né, o que pensar de tudo isso, e obrigado por estar junto com a gente aqui, é uma honra, você com essa voz de veludo aí. Ô Neto, você, eu sou suspeito pra falar do Neto, e muita gente não conhece a pessoa do Neto, quem não conhece o Neto, precisa conhecer pra saber que figura humana que ele é. Essa pandemia me deixou com baita medo, porque eu perdi gente próxima de mim, né, a cada um tem uma relação diferente com o medo, a minha relação é de ir pra cima. A gente tá se preparando, porque eu creio que em breve, os shows vão voltar. E eu fico mais feliz, não só por mim, que vai voltar, voltar a equipe em dia, vou conseguir ter dinheiro pra bancar folha de pagamento, e espero poder voltar pra que a nossa situação, principalmente financeira, não só psicológica, mas a financeira, fique bem. E com muito medo, mas vamos em frente, não dá pra parar não. Eu vou falar a verdade, eu fiquei seis dias em casa muito mal, e depois eu fiquei seis dias na UTI. E aí lá na UTI eu repensei esse lado, sabe, de que a gente pode ter medo, todos nós temos, a gente tem que enfrentar esse medo de uma maneira forte, de uma maneira igual tigre, velho, a gente não pode abaixar. É verdade, você tem total razão. A gente é obrigado a criar uma força de onde não tem, porque a gente pensa isso aí, eu penso nos outros. Eu tenho uma equipe grande, e mesmo que fosse duas pessoas, eu tenho responsabilidade, eu não posso deixar a nossa equipe sem nada. Fiz algumas lives, e através dessas lives eu ajudei a CUFA, que é a central única das favelas, e dentro da CUFA tem um setor especializado para as mães das favelas. Então, assim, nós artistas ajudamos as pessoas que precisavam, através inclusive das lives. A gente tá correndo um bocado para manter as nossas contas em dia, e uma coisa que a gente não precisa num momento como esse, é do olhar condenatório de certas pessoas falando, puxa vida, vida, mas você tá fazendo um live. As pessoas são muito julgadoras hoje, né? Ô Pérex, você é pai do Lucas, né, que filho o amor é igual, mas ter uma menininha é uma coisa impressionante. Depois de 50 anos, você tem a menininha que é a Lidiane, o que te deu mais de visão de vida, né, no momento que ela nasce num momento difícil mundialmente, o que que tá te dando de experiência de vida Maria Helena, que é um nome extremamente muito lindo. Lindo, né, um nome lindo. Lindo, lindo, lindo. Um nome forte, né? Forte. A minha felicidade enquanto pai, quando eu vejo ela, é falar, caramba, eu sou pai de uma menina, e uma menina no mundo onde nós vivemos, ela vai sofrer muito preconceito. Mas a força dela, Pérex, de uma nova geração, de uma nova visão, talvez ela seja muito mais forte do que a gente, do que a gente foi como criança. É verdade. E aí a nossa função, eu e da mãe, é ensinar pra ela a dar todas as ferramentas pra que quando o mundo quiser bater nela, ela tenha coraça o suficiente pra falar, pode bater que aqui é casca grossa e vamos em frente. Eu tenho quatro filhos. A Luiza é de 20, tem o Gustavo de 15, o João de 13 e o Júlio de 3. Cara, eu tenho dificuldade com os quatro, velho. Uma é diferente do outro. No meu caso, eu tenho diferença de 26 anos entre a Maria e o Lucas. Em 26 anos o mundo mudou um bocado. Agora imagina você com quatro filhos, o quanto o mundo mudou entre um filho outro. A sua filha de 20 anos, ela com certeza não viu o disco de vinil. Aí o outro, de 15, não sabe o que é uma fita cassete. É verdade. O outro, se você mostrar um CD pra ele, ele vai olhar meio torto e falar, que bagulho que é isso aqui? E o de 3, pode ter certeza que quando ele nasceu, ele pega o telefone e já faz assim, ó. Ele já sabe, isso, ele já sabe, bicho. Ô, no sentido de vida de hoje, a música pode ser um fator importante pra que a gente possa mostrar pras pessoas que a gente tem que ser antirracista, que a gente não tem que ter preconceito, que a gente não pode julgar as pessoas. Você tá nesse entendimento num momento como esse que a gente tá passando, Alex? Sempre acreditei nisso e hoje em dia, a cada dia que passa, a gente vê isso acontecer mais. Eu li muito sobre a história da Andela também. Teve uma grandeza de combater o ódio com amor, com inteligência. É preciso muita nobreza, muita grandeza e uma entrega muito grande pra falar, caramba, me bateram, mas eu não vou bater. É duro, não é fácil. É difícil isso, não é fácil. Se a gente não agir dessa forma, o mundo fica muito pior do que tá. É muito pior. E a música, a música tem essa função. Eu acho que a vida, ela é pra ser vivida de uma maneira bem honesta. Eu só fico bravo com a injustiça. Porque a injustiça, pra mim, tá no preconceito, tá no racismo, tá em tudo. A gente tem que procurar ser justo em tudo aquilo que a gente prega. O meu querido Pégis, pra terminar aqui a entrevista, que por sinal, eu amo você, amo a sua filha Maria Helena, amo a Lidiane, amo o Lucas. Eu queria que você terminasse com uma música pra todos nós aqui. Eu agradeço muito pela chance de poder bater esse papo. Que legal, foi bom. Agradeço a você, sua produção toda. Eu quero cantar uma música aqui que ela... Por favor. Ela fala da... a gente tá lançando ela agora, tem um videoclipe também no nosso canal do YouTube. O nome da música é Pobre Destino. E ela fala de relações, principalmente de relação de amor, que durante muito tempo teve descrédito de um monte de gente, mas que no final teve a união, prevaleceu o amor. E a música é assim, ó... Olha o desafio que o destino nos lançou, nos afastou, pra ver se o nosso amor era forte o suficiente pra enfrentar a dor, nos causou. Pobre de não acreditar que separado do soco se enganou, só aumentou a intensidade desse nosso amor. Até pensei em desistir, não deu, pois meu coração bate por você. Olha só nós dois aqui, enfim, eu posso dizer Que o meu mundo, os meus dias, essa casa, minha vida, isso tudo só tem graça com você Outro dia, quem diria, a tal difícil história acontecer Ninguém pode entender, entender Que o meu mundo, os meus dias, essa casa, minha vida, isso tudo só tem graça com você Outro dia, quem diria, a tal difícil história acontecer Ninguém pode entender Essa música eu ofereço especialmente pra você, pros grandes amores e pra minha esposa Eu vou falar uma coisa pra você, a hora que você faz essa música, eu pensei na minha mulher na hora, cara, na Sandra, cara Pô, obrigado de você oferecer essa música pra mim, hoje à noite eu vou pegar, eu e a Sandra vamos assistir o clipe e namorar muito com essa música hoje à noite Faça isso, faça isso, vamos espalhar amor pelo mundo que o mundo tá precisando Um beijo no seu coração, Pedro, obrigado aí, tá bom, querido? Outro dia, tá bom, querido? Transcrição e Legendas Pedro Negri